Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma divisão. 3.963 dividido por 3. Quanto que dá? Antes da gente continuar, clique em gostei se você apoia o nosso trabalho aqui no YouTube. Inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações se você quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo. Professor, 3.963 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor. Isso significa que nós realizaremos a divisão em 3 partes iguais. É importante que eu conheça, professor, a tabuada do divisor, a tabuada de multiplicar do divisor. Vamos recordar. 0 vezes 3 é 0 porque é nem uma vez o 3. 1 vezes 3 dá 3. 2 vezes 3 dá 6. Agora, 3 vezes 3 é igual a 9. E 4 vezes 3 dá 12. 5 vezes 3 é 3 a mais, portanto 15. 6 vezes 3 dá 18. E 7 vezes 3 dá 21. Agora, 8 vezes 3 é igual a 24. E 9 vezes 3 é igual a 27. Para começar, nós olhamos para o primeiro algarismo. Já podemos começar com 3. Fazemos a perguntinha. Qual o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 3 sem passar? Professor, pode dar igual? Pode. Então, o número é o 1, professor. Porque 1 vezes 3 dá igual a 3. Pode dar igual, só não pode passar. Escrevemos 1 no quociente. Uma vez 3 é 3. Escrevo 3 abaixo desse 3 aqui. E realizo uma subtração. Professor, muito fácil. Porque 3 menos 3 dá 0. Exatamente. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, esse algarismo é o 9. Forma-se aqui, 0, 9. Só que o 0 à esquerda, nós podemos ignorar. Então, temos aqui simplesmente 9. Baixei um algarismo, professor? Tenho que fazer a perguntinha. Exatamente. Qual o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 9 sem passar? Professor, mais uma vez. Pode dar igual? Pode. Se pode dar igual, professor, então vai ser o 3. Porque 3 vezes 3 dá igual a 9. Exatamente. Escrevemos 3 no quociente. 3 vezes 3 é 9. Escrevemos 9 abaixo desse 9 aqui. E realizamos uma subtração. Professor, mais uma vez. Boleza, professor. Porque 9 tira 9 e não sobra mais nada. Portanto, 0. Exatamente. E depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, esse algarismo é o 6, né? Exatamente. Ficamos aqui com 0, 6. O 0 à esquerda, a gente ignora. A gente pensa assim. Eu tenho aqui apenas 6. Então, tenho que fazer a perguntinha, né, professor? Baixei um algarismo. Tenho que fazer a perguntinha. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 6 ou igual a 6? Professor, é o 2, professor. 2 vezes 3 dá igual a 6. Exatamente. Escrevemos 2 no quociente. 2 vezes 3 dá 6. Escrevo 6 abaixo desse outro aqui. E realizo uma subtração. 6 menos 6 é 0. Mais uma vez, uma subtração fácil, professor. Ótimo. Depois de uma subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. Professor, esse algarismo que você vai baixar é o 3, né? Exatamente. Forma-se aqui 0, 3. A gente entende apenas como 3 mesmo. Qual o número de 0 a 9? Que vezes 3 dá pertinho de 3 sem passar? Como sempre, pode dar igual? Pode sim. Então, vai ser o 1, professor. Porque 1 vezes 3 dá igual a 3. Escrevemos 1 no quociente. Uma vez 3 dá igual a 3. Escrevo 3 abaixo desse 3 aqui. E realizo uma subtração. Outra subtração que é uma moleza. Porque 3 tira 3, não sobra mais nada. Não temos mais algarismos visíveis para baixar. Não sobrou nada. Então, acabou. Nós podemos até dizer que 3.963 dividido por 3 dá 1.321. 3.963 dividido por 3 dá 1.321. Olha só que interessante. Para dividir 3.963 por 3, você poderia pensar assim. Temos 3.963 por 3, basta eu dividir 3.963 por 3, dá só 1.000. Mais 900 dividido por 3, dá 300. Mais 60 dividido por 3, dá 20. Mais 3 dividido por 3, dá 1. Então, o resultado é 1.321. Nossa, professor, que legal! Se você gostou mesmo, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Vou gostar de ver. Se você é mesmo fera em divisão, deixe um comentário com a resposta dessa divisão aqui. 1.216 dividido por 4. Quanto que dá? Eu vou gostar de ver você comentar com a resposta correta, com o quociente exato dessa divisão. Galera, a gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus